O que é isso? Você é uma vendida, é uma sapateira vendida. Você não serve para nada. Está dando uma de mulher fina, mas só fica esperando para recolher as migalhas que eu jogo. Você é a querida do Otávio. Eu, Frida. Sou a esposa dele. Não fala assim comigo, vou ficar morta. Não quero mais olhar para sua cara. Saia desta casa e da minha filha. Eu sou a senhora Vila Real. A dona desta casa e da fábrica. Não quero mais te ver nunca. Saia agora mesmo, por bem ou por mal.